A idade morreu! A idade morreu! Vai! Vai! Aí doblou! Vai! Se ele passar, eu morrer! Vai! Que mergulha! Vai morrer! Vai morrer! Vai rodar! Vai rodar! Vai morrer! Vai rodar! Vai rodar! Vai rodar! Se ele dá red vai cair! Se ele dá red vai cair! Se ele dá red vai cair! Vamos lá! Vai cair! Abre a porta! Oh meu Deus! Deixa não! Morreu! Meu Deus! Abre a porta e ele sai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Desceu! Desceu! Não! Não! É onde ele foi! Na perada! Vai pra cá então! Não tem! Não tem! Não tem! Meu Deus! O carro rodou ali pra baixo! Pra quem é que ele foi? Dinheiro! Só um só! Só um? Só um! O cara é doido! Tá vendo? Nós estamos esperando aqui! Eu não põe meu carro aí! Eu não põe meu carro! Eu não põe meu carro! Eu não põe meu carro! E ele foi pelo lado ali ó! A gente podia segurar! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! O certo é esses caras da réquilo avisar pô! Eu não põe meu carro agora aí! Eu não põe meu carro! Eu não põe meu carro!